Então, nesses dias o Ale filmou a gente em todo aquele lugar, saindo dos aviões, nos teatros, nas salas, a gente não esperava nada disso. Finalmente, agora vocês podem ver quem está atrás desse blog e quem criou esse blog maravilhoso, que deveria ser uma constante de todas as próximas turnês da USESP. Então, apresento finalmente para você o Ale.